Ei, Negrete, seu gostoso, é de 10 clássicos, que eu faço tudo. Salve, bora! E aí, JTC10, seu gostoso? Ah, estourou! E aí, JTC10, seu gostoso? E aí, JTC10. GTS10, seu gostoso? E aí, JTC10, seu gostoso? Pelo menos, pelo menos, pelo menos, pelo menos. E aí, JTC10, seu gostoso? E aí, JTC10, seu gostoso? Quer se envolver? Pode vir que tem! Tu já vem sabendo, mas não conta pra ninguém! Quer se envolver? Pode vir que tem Pois já vem sabendo Mas não conta pra ninguém Ei Negrete, seu gostoso Quero lá canguinho Quero lá Aspas beat nem do baquinha Aspas beat com 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 do baquinha Toca, choca, 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 choca Da coxela, fala é retocó Vé esplona pra minguinha que tocou na caninha Ela tá pedindo meu viz beat, doa mano com picolinha Sarra na velhota do pé que é do aca Viu maricão, quinzeiro de arrasada Jogando tá aí, dá pra dentro de novo IBGH, troca tuas duas Pega tu corona 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 Troca tuas duas Quero se envolver Pode vir que tem Pujá vem sabendo, mas não conta pra ninguém Quer se envolver? Pode vir que tem Pujá vem sabendo, mas não conta pra ninguém Bebê ela pro blanquim Salupim, 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 filan Salupim, 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 filan É bem clássico, tem um sacudo Salve morador Ah, estourou Ei, Negrete, seu gostoso Ei, Negrete, seu gostoso Oi, mulher, pra que tá me ligando? Oi, mulher, pra que tá me ligando? Salve morador E aí, minha descendência, você me vê? Só queria te falar que a camisinha estourou Estourou, que bom, respira com a cabeça Só se passaram três segundos Agora falta nove minutos Vai ter um menino? Se engravidou Vai ter um menino E quem mandou tu dar? A xereca, 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 xereca và É deca, deca, soca, soca, ela soca aos envolvidos Ela soca aos envolvidos Ela soca aos envolvidos Quem mandou tu dar a sereca por bandido Tem quem mandou tu dar a sereca por bandido Tem quem mandou tu dar a sereca, a sereca por bandido Salve, bora Ei, Negrete, se eu gostou Troca tiro, noite e dia, de blocada preta A pistola tira, corte, come, buceta A tropa vai passar, com o suco que não trepa E come, xereca, e come, xereca E aí, gente, é sereca, sou gostoso Ah, estourou E come, xereca, camivara e xereca E come, come, xereca E come, varas e xereca E come, come, xereca Confuso que não trepa Tem umas que tem pedido Tem umas que tem murdão Tem umas que são magrinhas Tem outras que tem xereca Tem outras que tem xereca Tem outras que tem xereca Aqui na favela, eu vou te dar botadão Aqui na favela, eu vou te dar botadão Eu vou te dar botadão Eu vou te dar botadão Tem outras que tem xereca Te dá botadão Troca tiro, noite e dia, de blocada preta A pistola tira, do porto e come, buceta A tropa vai passar, com o suco que não trepa E come, xereca E come, varas e xereca E come, xereca E come, varas e xereca E come, xereca E come, varas e xereca E come, come, xereca E come, varas e xereca E come, come, xereca Confuso que não trepa Tem umas que tem pedido Tem umas que tem murdão Tem umas que são magrinhas Tem umas que são magrinhas Tem xereca Tem umas que são magrinhas Tem outras que tem xereca Tem outras que tem xerecão, tem outras que tem xerecão Troca tiro noite e dia, de blocada preta Troca tiro noite e dia, de blocada preta A tropa vai passar, com a fúzio que não trepa E come xereca, e camivara xereca A tropa vai passar, com fúzio que não trepa E come xereca, e camivara xereca E come xereca, e camivara xereca E come xereca, e camivara xereca Aqui na favela, eu vou te dar botadão Aqui na favela, eu vou te dar botadão Eu vou te dar botadão Eu vou te dar botadão E aí, Negrete, seu gostoso Salve morador! Ah, escurou! É o Japa MP3, né, vida? Ô, novinha! Ô, ô! Ô, novinha! Ei, ei! Já ouviu aquele ditado? Não mexe com quem tá quieto E aí, Negrete, seu gostoso Não mexe com quem tá quieto Passa reto, passa reto Olhou pro lado, eu te master Olhou pro lado, eu te master Volta reto, volta reto 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 Se ela não sabe fazer, manda ela pesquisar nessa porra Que é mais ou menos assim, ó Chupa essa porra direito, não machuca o pau do pai Se tu não sabe fazer, bota no Google como faz? Chupa o que? Olha a luta aqui Chupa no que? Esclusa até meu poça Chupa o que? Olha a luta Chupa no gostoso Esse aí é o Manchê Novato Prepara o capacete Japa MP3 Mandando as melhores Ei Negrete, seu gostoso Elas pediu por vira 244 Donos da mídia, donos da mídia Salve, mora do 244 Elegera RB Lança para as lerda Vamos nessa vira 244 Seu gostoso Ah, estourou Vamos nessa vira 244 Pagina Ravikas da Linha Vamos nessa vira 244 Vamos nessa vira 244 Pagina Ravikas da Linha Essas piranhas eu não amo, essas piranhas eu maltrato Essas piranhas eu não amo, essas piranhas eu maltrato O amor nessa vira 244 O amor nessa vira 244 Elas até perguntaram se eu tenho até uma agência de moto Pique carnaval, elas que é putaria, elas querem meu bloco É bebre nas pernas que eu te soco E 200 eu piloto essas piranhas Eu soco, eu soco, eu soco, eu soco, eu soco, eu soco Abre espaço deixa passar Tropa do 244 Cortando o giro de grau, na Cristiano Machado Revoadinha com as putas, famosa e no estado Se é rolé de jet ou moto, vem da casa do cara Ela quer dar pro bandido, ela quer dar partista Quer dar pro menor, que piloto e vende Ela quer dar pro bandido, ela quer dar partista Quer dar pro menor, que piloto e vende rifa Ela quer dar pro bandido, ela quer dar partista Quer dar pro menor, que piloto e vende rifa Vem abrir nas pernas que eu te soco Vem abrir nas pernas que eu te soco Vem na garupa da morte Vem abrir nas pernas que eu te soco Vem na garupa da morte E duzentas e um piloto, essas tiranhas Eu soco, eu soco, eu soco, eu soco, eu soco, eu soco Diferenciado, é isso aqui pra falar Esse ritmo que ele chamou de pancetróide é um ritmo Diferenciado É DJ Clastro, seu vacuno Ei Negrete, seu gostoso Ei Negrete, seu gostoso É DJ Clastro, seu vacuno hoop, as coisa voltou, malunque, nós girou Agora não responde com a selfie de tabaco Manda selfie de tabaco-baco-baco-baco Selfie de tabaco-baco-baco-baco, manda selfie de tabaco-baco-baco-baco-baco Mano arquece, seu gostoso Ah, isso,��? Manda selfie de tabaco-baco-baco-baco-baco Manda selfie de tabaco, baco, baco, baco E aí, Negrete, seu gostoso Salve, mora Ah, estourou